Fala, Francisco. Bom dia. Às vezes as pessoas perguntam como é que pode a história de vocês, como é que pode durar tanto, como é que... Aqueles questionamentos todos. E eu sempre falo vocês todos é que mantêm viva essa história. Cada vez que você... Você agora, por exemplo, você com seu amigo cantando uma música nossa, se tiver mais uma pessoa ouvindo, que seja, ela vai repercutir para mais uma. Se ela gostar, ela vai daqui a pouco pedir para outra pessoa. E a história vai indo, né? O Renato sempre falava que a parte profissional nossa, ele considerava que foi quando eu entrei, porque foi a... Tive a sorte de pegar a projeção nacional. Mas é isso aí. Continue cantando. Renato, senhor, não quero. A gente agradece. E eu vou dar é viver.